Chegou a hora. Hora de acordar para uma nova realidade. Uma tela em branco que eu pintei com zelo e paz. Em minha nova era, a escolha é sua. Seja viver em serenidade. Ou conflitos sangrentos. Viver em alegre prosperidade. Ou rivalidade amarga. Vocês podem se enfrentar. Como inimigos declarados. Ou unidos como irmãos. Mas uma tempestade está se formando. E logo vocês descobrirão. Que mesmo nessa nova era. Uma constante permanece. Sempre há algo pelo qual vale a pena lutar. Você escolheu desafiar a paz. Então escolheu a guerra contra um deus. Ou um deus. Ou um deus. Ou um deus. Ficaria em plena. Você já deixou outro. Por um deus. Ficaria em plena. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.